Olá pessoal, estou aqui em São Paulo, mais especificamente na alí de Batman e está cheio de blogueiros aqui. Esta é uma alí aqui, não havia nada acontecendo até alguns anos atrás. Até alguns artigos começaram a vir aqui e a pintar as paredes, e isso se tornou assim. Aí agora nos últimos tempos eles fecharam, colocaram plaquinha do beco do Batman, virou mais uma atração mesmo. Eu vi a plaquinha e fiquei chocada. É, não, bem. Está até em inglês, você viu? Sério? Eu não vi. Onde é que está a plaquinha? Está ali fora, está em inglês. Tinha o beco do Batman porque acho que tinha o Batman, que era o que eles falam, que ninguém sabe. Tinha o Batman. Não, tem um outro por ali, tem o Batman e tal. Tinha o Batman gordo. É, né? Também tinha. É, com cara de criança, assim. É o que? Um grafite? É. É. Era de 80, né? Um dos primeiros grafites que teve. Ai, gente, descobri onde é o Batman. Olha lá. Ali, ó. De final de semana, fica tudo fechado, cheio de gente bebendo, comendo. Tem alguns eventos ali na frente com barracas de comida e tal. E tem umas épocas certas. Carnaval fica lotado. Ficam mais ou menos dois meses de carnaval, então fica pré e pós carnaval, tendo bloco na Vila Madalena, no centro, em Pinheiros, basicamente. E aí aqui fica tudo lotado, todos os dias, assim, quinta, sexta, sábado, domingo. Uau. E aí fora do carnaval tem os eventos gastronômicos, tem eventos no bairro, que aí fica lotado, enfim, e final de semana é sempre lotado, que aí vem todo mundo pra cá e muito turista. é bem famosa. Alguém sabe se essas artes, esses murais mudam de tempo em tempo? Ah, é? Sempre. Parabéns. Vocês já têm um preferido? Eu tenho um que é o Cipá, você já é feliz e nem sabe. Amei. Amei. Os passarinhos ali são os meus preferidos. O grafite favorito é esse que tá aqui atrás da gente. É uma constelação, um touro, meu signo, não sei se é por isso. Eu também. Nossa, mas ia ser muito louco, tipo, cada um fazendo uma coisa diferente. Ah, é. E depois fotos, tá ligado? Fica muito legal. E aí a gente joga tudo no Pinterest, faz um mural só, um mural, um mural. Ah. Guys, that's it. Eu spent a week here in São Paulo, so there are other places to come. Yesterday we had an event with Pinterest. It was great. You know, it's a platform that I really love and I learned a lot of things. So, if you guys want tips, just get in touch. And today, this is the event. It's because of this event that I'm in São Paulo. This is WTM Latin America. The biggest travel trade show in Latin America. And it's great to learn what's going on in the destinations. Where can you visit? Flying Emirates First Class. Not. Look at this. First Class, they normally give you a few kids, amenity kids. Look at how many they have here. Three. Nice! Party time. Here's where they're history. Let's party! Let's party. Hoje eu estou em Itália, São Paulo, e eu fui capaz de ter um café para te contar a verdade. Agora é hora de beber chocolate. Nós escolhemos abrir em São Paulo porque São Paulo tem a melhor comunidade italiana. A comunidade italiana é em São Paulo, então São Paulo é uma cidade interessante para os italianos. Ele está preparando a mozzanella aqui, em frente de nós. Eu sou o cara do queijo, sempre, em todo lugar que eu vou. Então, tem a oportunidade de ver o cara fazendo a pasta filata do jeito que ela é, levantando aquele lençol para fazer uma burrata. Pouquíssimos lugares do Brasil tem, né? Uau! Olha o cheiro com Nutella. Muito bom! Eu achei aquela mortadela super delicada, deliciosa. Então, eu acho que quem quer entender mais de mortadela, de embutidas e queijos, vale a pena vir aqui no Itália e dar uma olhada. Peredicto! É ótimo! O que estamos procurando é construir uma experiência de negócios. Para que todos que vêm aqui podem aprender, podem comer, podem achar. Eu acho que temos mais ou menos 4 mil metros quadrados. É um cupom que é feito com univer, que tem 16 anos, que ele veio de avião. Então, é muito, muito legal. É com uma farinha biológica e inclusive uma jornalinha. Se você vai no Italy de Milão, você vai achar um pouquinho de tudo. Então, vai achar um molho que vem do Norte, molho que vem do Sul, uma cerveja que vem do Milarejo, um pequeno produto aí. Então, traz muita consciência para o italiano. Essa é a ideia que tem atrás do Italy. Então, não é de um grande lugar de turismo. Não era essa a ideia. A ideia é muito mais complexa, é de falar um pouquinho da variedade, da regionalidade do agastamento italiano. Acho muito legal esse conceito do Italy de comer, aprender e comprar. Eu recomendo que você venha, não faça somente a visita ao Italy, mas faça o tour, porque você consegue enxergar o lugar com uma outra visão. Uma coisa muito legal sobre a Itália é que eles têm reales, regiões italianas. Acho que estamos tentando tudo aqui. Aqui temos mais de 9 mil produtos, mais ou menos 80 mil pessoas vindo aqui cada mês. Então, é muito interessante. Há um monte de turismo aqui também. E acho que nós somos um dos melhores pontos de turismo em São Paulo. Então, estamos realmente gostando do que estamos fazendo. E espero que vocês veem mais tarde. O que é isso? 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 É a familiaridade. Você pode ir para qualquer lugar e, depois, você vai encontrar, sabe, a mesma coisa em Itália. Mas você também tem algumas coisas locais. Então, isso dá para cada um um pouco de personalidade e um pouco do sabor local. É o primeiro lugar. Hoje, a turma ao mundo continua aqui na WTM. O que é isso? O que é isso? Vamos servir três tipos de vinho. Então, eu deixei na Itália, estou aqui para provar as vinho no Chile. E hoje é o meu dia. Quando começaram a trazer as uvas da Europa para o novo continente, no Chile no caso, produtores, enólogos, franceses, um deles acabou identificando que realmente era a uva Carmener que estava extinta na Europa e foi reencontrada, redescoberta no Chile. Che, che, che! Le, le, le! Viva Chile! Che, che, che! Le, le, le! Viva Chile! Tchau! That's typical of the Taiwanese culture, very traditional during New Years and it brings luck. São Paulo A semana foi full of great datings I learned a lot about new destinations And I'm full of ideas of where to travel next I'm going to finish this trip here in São Paulo In a way that I love Doing a bike tour This group here, they offer several tours for free I chose one downtown São Paulo To join, all you have to do is sign up online And bring two kilos of non-terriss gold food Woohoo! Woohoo! In front of the map And here it's a little bit of a list That's right there Crackland The tour is very nice We stop in several locations We have a guide explaining everything And what I really liked about it Because we go to some places that normally I wouldn't go by myself But with them I felt the same, you know So I hope you guys enjoyed my trip here in São Paulo There's way more on my blog And also if you're not subscribed yet to my channel Please do it! Waiting for you! Please do it on the way out of the packaging And then I came up with the camera